Atravessar a portilheira Imenso mar, rochedos e penedos, precipícios percorrer A estrada tão precária sempre Por um triz vai nos levar Por lagos desertos de sal A espelhar na visão infinito estelar Somos micróbios, rádio telescópios Naves e radares pra atravessar galáxias Confirmar que existe um Deus Pra resgatar a vida que hoje se perdeu Inocência nunca mais Nosso amor há de guiar O caminho há de fazer Você lembra que eu vou te amar Seja lá o que acontecer Nesse estranho mundo Pra atravessar galáxias confirmar Que existe um Deus Que existe um Deus Nosso amor há de guiar O caminho há de fazer Você lembra que eu vou te amar Nesse estranho mundo Lá dos desertos de sal A espelhar na visão infinito estelar Somos micróbios, rádio telescópios Naves e radares pra atravessar galáxias Confirmar que existe um Deus 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 Obrigado Então Obrigado.